Hoje é dia 19 de junho, quarta-feira, 11ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje nos pede para viver sob o olhar amoroso do Pai que tudo vê e dá recompensa. No silêncio da presença de Deus, pede a graça de viver sob o olhar amoroso dEle. Com fé e disposição interna, escute o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. A vida de Jesus se opunha ao jeito hipócrita de ser dos mestres da lei e escribas. Não importava para Jesus praticar o bem, só para garantir elogios ou melhores posições. Jesus agia para manifestar a presença de Deus e demonstrar que cada ser humano é seu filho e filha. Por isso não era necessária nenhuma hipocrisia. Deus conhece tudo e olha com amor para o que fazemos. Peça ao Senhor que te ajude a ser verdadeiro em tudo. Como você vive a esmola, a oração e o jejum? Você tem vivido e sentido o olhar amoroso de Deus? Amém... Jesus repete por três vezes. O teu pai que vê o que está oculto te dará recompensa. A vida de filho e filha de Deus pode discreta e observante das coisas simples, sem fazer para aparecer ter sucesso, ganhar mais seguidores na internet. Rezemos com o teólogo Henry Noem. Senhor, ajudai-me a ser humilde no seio de um mundo tão repleto de ambição. Ajudai-me a ser vulnerável num mundo tão preocupado com o poder. Ajudai-me a ser simples num ambiente tão complicado. Ajudai-me a perdoar numa sociedade em que a vingança e a retaliação criam tanta dor. Ajudai-me a ser pobre de espírito, no meio que deseja tantas riquezas e aspira tanto sucesso. Venho a vós com o coração aberto pedindo-vos que eu possa confiar nos dons que me deste e ter o coração de assumir riscos em vosso serviço. Não sei para onde conduzireis, não sei onde estarei daqui a dois, cinco ou dez anos. Não sei da estrada à minha frente, mas sei que estás comigo para me guiar e que para onde quer que me conduzais, mesmo para onde eu preferia não ir, vós me levareis para mais perto do meu verdadeiro lar. Obrigado, Senhor, por minha vida, minha vocação e pela esperança que plantastes em meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.